Diretcom Builder tem preço bem legal pra você, eu vou dar logo de cara aqui, confira um XP 1.8. Completo, 120 gramas de memória, HD de 20, monitor de 15 LG. Por apenas R$ 1.489 a vista ou 24 parcelinhas de R$ 98,60. A pronta entrega de domingo a domingo são 12 lojas, na Augusto o telefone. 3, 2, 3, 7, 4, 5, 2, 3. E na Moca? 6, 6, 0, 1, 9, 8, 3, 1. Diretcom Builder. A pronta entrega, vem!